Que os animais marinhos são criaturas diferentes e cheias de peculiaridades, você já sabe. A verdade é que as profundezas dos oceanos são habitadas também por criaturas gigantes que fariam você correr para bem longe. E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, eu sou o Anderson Queiroz e é sempre um prazer imenso estar aqui com você. E se você também deseja nunca encontrar um desses animais que eu vou falar aqui, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Os maiores animais marinhos do mundo. E em quinto lugar dessa lista está Kraken. O Kraken era uma espécie de lula ou polvo gigante que ameaçava os navios no folclore nórdico. Este animal gigante tinha o tamanho de uma ilha e sem braços. Acredita-se que ele habitava nas águas mais profundas do mar da Noruega, mas poderia migrar para todo o Atlântico Norte. O Kraken tinha a fama de destruir navios, mas só destruía aqueles que poluíam o mar e navios de piratas. E antes de sair por aí mergulhando em qualquer lugar, pense muito bem antes. E em quarto lugar, a serpente gigante. Um mistério ronda as águas de uma das baías mais paradisíacas da Nova Zelândia. Essa imagem foi registrada por um satélite do Google Maps. No registro você pode ver um rastro enorme e inexplicável. Na ilha norte do arquipélago neozelandês. A fotografia ainda não havia causado grandes repercussões. Até que um engenheiro a descobrisse. A foto ocorreu quando ele navegava pelo famoso aplicativo e observava a área em questão, onde possuía um terreno na Nova Costeira. O engenheiro aproximou a imagem e se deparou com esse rastro gigante. Muitos disseram que poderia ser uma enorme baleia, porém a hipótese foi descartada pelo homem. Segundo ele o bicho se movia muito rápido. A hipótese de um navio também é descartada. Se tomarmos como referência o padrão de espuma que os seus motores geram, poderá notar que é muito diferente do rastro registrado pela fotografia do satélite. Segundo o homem, esse rastro é muito largo para ser um tubarão e muito comprido. Somente um bicho muito pesado debaixo da água pode criar um rastro desses. Por isso acredita-se que pode ser uma serpente marinha. O megalodon. O megalodon é considerado o maior tubarão que já viveu na Terra. Ele esteve nos mares por cerca de 28 milhões a 16 milhões de anos atrás. Para vocês terem uma ideia de como esses animais eram muito grandes, foram encontrados alguns dentes do predador que tinha mais de 17 centímetros. As reconstruções de restos fossilizados sugerem que o animal atingia 16 metros e meio, três vezes maiores que os tubarões brancos. O megalodon foi extinto há muito tempo, porém algumas pessoas dizem que ele ainda pode estar entre nós. Segundo lugar, o Mossasauro. Os Mossasauro foram répteis pré-históricos e eram os principais predadores dos oceanos. Em 1764 foi descoberto um crânio que, segundo os estudos, pertencia ao Mossasauro. O fóssil estava na pedreira holandesa, no vale do rio Moza. O enorme animal tinha um corpo fusiforme, dois pares de nadadeiras laterais, perfeitamente adaptado à vida em mares poucos profundos. Eles eram carnívoros, sendo que o menor exemplar conhecido media cerca de 3 metros e meio de comprimento, e o maior 17 metros, e chegava a pesar 6 toneladas. E em primeiro e último lugar, Bloop. Em 1997, microfones foram instalados no fundo do mar. O sistema foi projetado para detectar submarinos soviéticos. Porém, um dia como o outro qualquer, esses microfones detectaram no sul do Pacífico um som extremamente alto e de baixa frequência, que pode ser ouvido a mais de 5 mil quilômetros de distância. O som recebeu o nome de Bloop, e a partir daí surgiram várias teorias. O que seria o Bloop? Que bicho assustador é esse? Muitos disseram que poderia ser uma enorme baleia azul, porém a hipótese foi descartada pelos pesquisadores. Segundo eles, o suposto animal é bem maior que a baleia azul. Outros disseram que se tratava de um polvo gigante. Acredita-se que o som do Bloop vem de um gigante iceberg, que rachou e se despedaçou no mar. Mas um dos cientistas afirmou que o áudio é de uma criatura viva, de um animal muito mais poderoso do que qualquer outro animal que já existiu. Acredita-se que a criatura viva na Antártida. E você, o que achou de todos esses monstros gigantes? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não esquece de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis, falou!